Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga! Aí, vamo ele. Pronto. Boa, vai. Toma. Ó, esses são os perigosos, tá vendo? Eita. Vai. Ai, meu Deus. Ó, mano. Matamos, beleza. Esse cara é muito lixo, tá? O cara não faz nada, tá ligado? O cara é um Zé Ruela 100%, mano. Que isso? Eu não queria me curar, não. Que tensão, mano. E agora? Agora. Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora. Esse inverno. Foi especialmente cruel. Ih, rapaz. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Ih, rapaz. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. Ih, rapaz. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Ih, rapaz. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Ih, caralho. Ih, caralho. Vamos. Certo. Eu só consegui um pouco de comida. Mas... consegui isso. Mexa seu braço. Quem costurou ele? Foi ela? Desculpa. Por favor. Desculpa. Ih, caralho Meu Deus do céu Ficou azul a imagem de repente Porque Esquisito, né Viu? A tela ficou azul Tem tipo um filtro azul na frente Caralho, por que ela foi com o carro? Ih, caralho Foge Caralho, caralho Vai, vai, vai Pula, 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 pula Ih, meu Deus Ih, meu Deus Não Sai 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 Ih, caralho Vambora Meu Deus, meu Deus Corre, ele Não Sai Ai Vamos Pula, 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 pula Pula Vambora Vambora Ah Venham me pegar, desgraçados Vamos Não O cara passou o resto Achei que o cara ia pegar no cavalo Não, não atira no cavalo não O cavalo não fez nada pra vocês Ih, o caralho Por que mataram o cavalo, mano? Isso aqui dá pra fugir Ai, meu Deus Vamos lá Tem ninguém aqui, né? Eles tão vindo atrás de mim, né? Beleza Vamos Vamos Não 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 Vamos Não Vamos 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 Meu Deus Que tensão Flecha Eu quero Eu quero flecha Eu não quero abrir a porta Ah, tá cheio de flecha Ah, meu Deus Toma Quantos caras tem, mano? Ai, meu Deus Eu vou te matar, minha filha Ah